The Last of Us Parte 1 Remake está chegando, já jogamos o game para dizer para vocês tudo o que nós conseguimos perceber, entender e definitivamente dizer para você nessa análise se é uma versão que vale ou não vale o seu tempo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. É um prazer enorme estar aqui com você e desde já muito obrigado pela sua presença, pelo seu interesse em fazer parte dessa família, em saber sobre o jogo na análise que nós estamos fazendo aqui. The Last of Us Parte 1 Remake chega agora oficialmente no dia 2 de setembro de 2022 para a Playstation 5 e uma versão de PC também está em desenvolvimento na Naughty Dog. Provavelmente ela vai chegar aí no próximo ano, não há nenhuma informação sobre isso ainda. Graças a Playstation Brasil recebemos uma cópia do jogo para que a gente pudesse fazer a nossa análise, considerações, produzir série e bastante coisa vai rolar por esses dias no canal graças a essa chave. Muito obrigado mais uma vez Playstation Brasil pela confiança no canal GamerLiuGames. Vale lembrar desde já que o vídeo está todo segmentado e você pode pular para trechos específicos do seu interesse usando os atalhos na descrição ou também na barra de reprodução. Todavia, eu adoraria e eu aconselho que você veja o vídeo na íntegra, beleza? Adianto para vocês que, como sempre falo nesse tipo de vídeo, uma análise tem muito do que é a opinião pessoal de quem está falando. Por isso, neste vídeo eu vou dar as minhas opiniões e peço que depois, nos comentários, vocês também me dê a honra de saber o que vocês pensam sobre tudo o que vai ser falado aqui. Desde o início eu peço por gentileza o seu like para nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, compartilhe com quem você acredita que possa gostar do tema e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, TikTok e temos até mesmo um grupo no Telegram e no Discord para quem não está recebendo as notificações do YouTube, lugares onde pessoalmente eu vou lá avisar sobre tudo o que rola aqui, tá bom? Os links para tudo isso estão na descrição. Embora essa seja uma análise da versão remake, nós não temos uma análise do jogo original em si aqui e por isso, embora eu não vá detalhar tudo, todas as mecânicas, nada disso, eu gostaria de pelo menos passar pelos principais pontos que fizeram dessa franquia um marco muito importante no mundo dos games. Lançado oficialmente no dia 14 de junho de 2013, desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony Computer Entertainment, The Last of Us foi um dos jogos mais aclamados de todos os tempos e foi o responsável para que eu pessoalmente pessoalmente comprasse o meu primeiro Playstation naquele mesmo ano. A sua história era de longe muito convidativa porque temas como mundo pós-apocalíptico e zumbis estavam muito em alta naquela época. Foi uma aposta assertiva da empresa e desde então, até hoje, nós vemos na cultura pop as marcas que aquele game foi capaz de realizar. Aliás, atualmente, uma série está sendo desenvolvida e no próximo ano, 2023, nós veremos Joel e Ellie pela primeira vez nesse formato. Por falar neles, vamos ao enredo. Importante citar, pessoal, que eu vou falar sobre os primeiros minutos do jogo de forma bem geral, tá? Mas se você ainda não jogou o game, pode ser que você ache isso um certo spoiler também. Por isso, eu estou te avisando antes, né? E caso você queira pular para o próximo tópico, fique à vontade, tudo bem? The Last of Us, como eu comentei há pouco, se passa em um mundo pós-apocalíptico onde as pessoas foram contaminadas por uma mutação do fungo cordyceps. No mundo real, esse fungo, pessoal, afeta só os insetos, tá? Quando eles são infectados, o fungo assume o controle fazendo com que eles procurem por lugares propícios a se desenvolver com mais facilidade. O hospedeiro perde praticamente todo o controle das suas ações, fica mais agressivo, se fixa em um lugar específico e ali ele morre. Por fim, o fungo solta esporos o mais longe que pode para infectar outros insetos e continuar esse ciclo. Em resumo, o cordyceps controla as funções motoras do infectado para fazê-los, né? De certa forma, cultivar o fungo. No jogo, isso é levado a um nível muito acima da realidade, porque como eu falei para vocês, esse fungo sofre uma mutação e afeta as pessoas. Basicamente, acontecem com elas o mesmo que com os insetos. Suas funções motoras são comprometidas e nos primeiros estágios, embora ainda conscientes, né? Sofrem por não conseguirem mais controlar as suas ações, controlar a raiva e outras respostas do corpo, chegando a se transformarem, na verdade, em até canibais, né? Consequentemente, acabam perdendo totalmente a consciência e, por fim, acabam aí se tornando parte da própria natureza, exatamente como acontece com os insetos infectados no mundo real. É nesse cenário cabuloso que a gente conhece Joel, um morador do Texas, que junto do seu irmão Jimmy e a sua filha Sarah tentam escapar da cidade, quando ela praticamente é tomada pelo caos por conta, né, desse fungo aí. Infelizmente, durante o processo, eles sofrem um acidente e acabam por encontrar um soldado responsável por conter o caos e os infectados da cidade. Esse cara recebe ordens diretas para eliminar quem quer que fosse e acaba por atirar em Joel e Sarah. Sarah morre e, então sim, o game começa muitos anos depois daquele ocorrido. Para ser mais cirúrgico aí, né, 20 anos mais tarde, o mundo já não é mais como a gente conhece. Basicamente, a maior parte da civilização não existe mais e os sobreviventes vivem no que nós podemos chamar de zonas de quarentenas, que sempre passam por análises, verificações dos órgãos responsáveis e, obviamente, né, um policiamento muito forte. Nós vemos logo nos primeiros minutos de jogo que qualquer infectado é imediatamente neutralizado sem qualquer pestanejar. Joel agora é um contrabandista e tem uma parceira por nome Tess. Parceira que eu quero dizer não de maneira conjugal, tá? Eles são parceiros de negócios. Embora ele tenha se tornado aí um cara fechado, amargurado e bem cisudo, Tess é uma das únicas pessoas que ainda consegue tirar um sorriso ou uma piadinha do cara. Claramente, o jogo mostra, desde o início, um laço de amizade muito forte entre eles. Em um determinado momento do game, Joel e Tess encontram Marlene, a líder de uma milícia rebelde por nome Vagalumes. Basicamente, a galera que bate de frente aí com as autoridades que existem nessas zonas de quarentena. Marlene acabou, né, por comprar armas de um cara que as roubou de Joel e Tess. Logo, galera, os dois querem as armas de volta, obviamente, mas como Marlene mesmo diz, ela pagou por elas. Não era justo. Ela, então, propõe uma troca de favores. Tirem da cidade algo que eu preciso que esteja lá fora e vocês ficam com as suas armas. O que os dois não imaginavam é que o que a Marlene precisava tirar da cidade não era uma coisa, mas sim alguém. Uma criança de nome Ellie. Não é dado maiores explicações pra Joel e Tess, mas ambos estavam levando, né, o que talvez pudesse ser aí a salvação do mundo. Ou isso era o que a Marlene acreditava. Ellie, por algum motivo ainda não conhecido, era imune ao fungo. E isso foi descoberto quando ela se infectou, mas nada aconteceu. No game, uma infecção completa ocorre aí dentro de dois dias no máximo. Mas Ellie afirma que já estava infectada há praticamente um mês, sem qualquer maiores problemas, né. Sem contar que ela conseguia respirar normalmente diante dos esporos, né, do fogo, quando outras pessoas tinham que usar máscara pra não se infectar. Realmente, a menina, né, era imune. Os vagalumes, eles têm um próprio centro de tratamento, onde realizam testes à procura de uma solução. E o plano inicial era então levar Ellie, né, a menina imune, pra esse lugar. E com isso, estudarem pra que dela saísse a cura geral pro mundo. Quem conhece o game sabe o que acontece a partir daqui. E embora o jogo seja praticamente de quase 10 anos atrás, eu sei que existem pessoas que ainda não jogaram. E por isso, eu vou respeitar pra que a sua experiência seja genuína deste ponto pra frente. E não, não se preocupe que eu contei praticamente nada sobre os plots do game. Tem muito ainda a se explorar, a conhecer e a se emocionar, tá. O jogo, ele foi originalmente feito pra Playstation 3, né, como eu falei no início. E logo mais recebeu uma versão remasterizada pro Playstation 4. Basicamente o mesmo game, com gráficos melhorados. Bom, em 2020, o jogo teve a sua sequência. The Last of Us Parte 2 chegou. E embora o roteiro tenha dividido opiniões, É inegável que o jogo trouxe aí mecânicas incríveis consigo, como também gráficos surreais, mais realistas, e que deixam, né, e deixaram na época também, todo mundo de queixo caído. Na época, né, todo mundo achava ser o auge do gráfico em um game. E até hoje, é um dos exemplos gráficos, né, Sempre citados em qualquer conversa ao lado ali de Red Dead Redemption 2. Todo mundo sempre fala de um ou de outro ali, nesse quesito gráfico, né. Eu não vou falar só de mim, Porque é sabido, sim, que muita gente, tipo, muita gente mesmo, Jogou o 2 imaginando como seria impressionante jogar o primeiro game Com aqueles mesmos gráficos, aquelas mesmas mecânicas. E, bom, chegamos ao ponto. No último Summer Game Fest, a Naughty Dog oficializou que The Last of Us, O jogo original, tinha o seu remake em desenvolvimento, E aquilo foi só alegria pra todo mundo que queria o jogo original nos moldes do segundo. É sobre ele que nós vamos falar agora, tá? Será que The Last of Us, agora chamado de Parte 1 Remake, É realmente o que os fãs queriam quando imaginaram ele nos moldes do segundo game? Eu vou separar, pessoal, essa análise em algumas partes, beleza? Tudo o que eu gostei, o que tem de diferente, quais as novidades, E tudo o que eu não curti. Pra depois, sim, por fim, a minha avaliação, as considerações finais, beleza? A começar, então, com os detalhes que eu curti demais nessa versão. O que eu já posso adiantar pra vocês aqui, sem medo algum de errar, E com toda a sinceridade possível, É que, graficamente falando, sim. Parte 1 Remake é tão lindo quanto o segundo jogo, velho. O jogo inteiro foi refeito do zero com o motor gráfico atual da empresa, E não só as expressões dos personagens, que são de longe o ponto mais alto da experiência, Como também cada cantinho da ambientação, receberam aí o seu up, né? Digamos assim. Quando a gente joga, em determinado momento, pode até acontecer de você pensar algo como, tipo, Ah, eu acho que tá igual o Remaster, mas quando colocados lado a lado, Mano, é assombroso o quão diferente, né? O quão melhorado está, pessoal. A sensação é estranha, sabe? São lugares que os jogadores da versão original e remaster conhecem muito bem, E talvez por isso a sensação, né? De que possa ser a mesma coisa, pode acontecer. Mas, galera, vá por mim. Não se deixe enganar por essa peça que o seu cérebro tá tentando te pegar. Não é igual, muito pelo contrário. Está absurdamente superior, graficamente falando, tá? Eu vou dizer pra vocês aqui, que jogando esse game, Eu pude entender, pelo menos um pouco, né? Do porquê Remake vende. Do porquê a indústria tá focando tanto em Remake, Quando poderiam estar fazendo jogos novos, né? Eu vou dar uma opinião bem voltada pro meu eu, pessoalmente, tá? O que eu senti jogando The Last of Us, tá? E se eu dissesse algo diferente do que eu vou falar aqui pra vocês, Eu seria um baita de um hipócrita, tá? Então, eu vou ser bem honesto. Galera, eu me vi admirando o jogo incontáveis vezes. Sério, eu nem sei enumerar quantas vezes eu parei de seguir a história só pra ficar admirando o cenário num todo, saca? Os cantos destruídos, os interiores deteriorados, o céu, a mata. Meu, quer saber qual foi a última vez que eu senti isso nesse jogo? Quando eu joguei ele pela primeira vez. Entenderam o ponto? O poder de um Remake, no geral, tá? É fazer com que a gente tenha meio que a mesma experiência de novo, Como se estivesse jogando pela primeira vez. Foi isso que eu senti jogando The Last of Us Part 1 Remake num aspecto geral, tá? Eu consegui me emocionar de novo, eu consegui me espantar outra vez, E eu fiquei estupefato com os gráficos mais uma vez, Como eu fiquei lá em 2013, né? 2014, tal. Quando aqueles gráficos eram o máximo possível naquela época. É isso. Por isso que continuam a fazer Remake. Porque por mais que você conheça a história em si, Vê aquela mesma história ser contada de uma forma diferente ou ângulo diferente, Te toca outra vez. Sem falar no realismo, né? Que automaticamente aí te dá uma baita imersão Que o jogo atual tem o poder de agora entregar. Mano, com a engine atual da Naury Dog, Foi possível captar cada reação exata dos atores quando eles gravaram Pra primeira vez, né? Pro primeiro game, pro game original, tal. Que naquela época não era possível, né? Fazer essa perfeição, né? Essa perfeição de expressões que hoje é possível. Então sim, cara, a imersão é o ponto mais alto desse jogo, tá? Quais foram as novidades que essa versão trouxe? Bom, de ponto altíssimo é realmente os gráficos. E eu não vou mentir aqui não, tá? Mas temos uma ou outra coisinha que eu preciso citar pra vocês Pra deixar a análise completa e vocês cientes do pacote completo. Mas já adianto que o ponto alto é os gráficos, tá? Vamos lá. Alguns detalhes sutis que eu notei ao jogar foram coisas como... Agora, quando você precisa abrir um cofre, A senha não entra automaticamente caso você tenha o documento que contou sobre ela, né? Agora é igualzinho no segundo jogo. Você precisa digitar a senha manualmente ali pra abrir. Quando você pega um documento, agora o Joel tem uma animação de interação. Ou seja, antigamente o documento aparecia na tela pra você ler e agora não. Você vê a mão do Joel interagindo ali com o documento, com o item. E obviamente dá pra você ler os detalhes com comandos extras da tela e tal. A bancada tá bem legal e totalmente feita nos moldes do segundo jogo. Um ponto bem real, né? É que conforme o Joel vai removendo, acoplando e alterando as armas, É possível a gente sentir tudo isso através do DualSense por conta do sensor háptico e gatilho adaptável. Aliás, um ponto alto sobre esse assunto é que a gente realmente sente o lance da Ellie Tocando a girafa em um dos pontos mais icônicos da trama, tá? Eles comentaram isso durante um vídeo, né? Que eles fizeram falando aí dos detalhes do DualSense. E eu posso comprovar pra vocês que é verdade. Agora, o último inimigo de cada wave de adversários que você enfrentar Vai implorar por misericórdia. E isso é algo que a gente não tinha nas versões anteriores. Vemos bastante no segundo jogo e que agora está disponível no remake também. Basicamente, quando você detona um grupo de inimigos. O último sempre vai ali pedir pra você não matá-lo, né? A acessibilidade. Galera, na moral, essa versão, ela traz uma porrada de modificações Pra auxiliar pessoas que precisam delas pra ter uma boa experiência no seu gameplay. E isso é muito bom. Bom, inclusive, The Last of Us Part 2 foi muito elogiado na época Por ser um jogo muito acessível pra todos. E nessa versão do remake, temos ainda opções que superam o antecessor. Um exemplo? Bom, The Last of Us Part 1 Remake é o primeiro jogo da Playstation Com o recurso de áudio descrição. Olha só. Mais tarde, a chuva castiga os carros abandonados na rua. A picape corta o asfalto danificado. Dentro da picape, Joe esfrega o rosto para não dormir ao volante. Ela está sentada atrás. Vem cá, você não ia dormir? Ela tem um gibi nas mãos. Ok. Muito louco, né? Isso foi o resultado de uma parceria com uma empresa que tem como serviço profissional trabalhar com TV, filmes e trailers. Que acabou integrando essa função nas cenas em todos os idiomas localizados do jogo inteiro. Isso é muito bom. Outra função importante é o diálogo tocado pela resposta tátil do DualSense. Tipo, jogadores surdos, por exemplo, vão poder sentir nas mãos como a frase é anunciada, a intensidade e tal, saca? Meu, isso é demais. Fora isso, tem muita coisa, cara. Muitas modificações que é fácil, fácil você se perder na quantidade de opções que colocaram no game. Vai desde controles alternativos, facilitadores de comandos e modificações visuais para auxiliar pessoas que precisam. Traduções para texto do jogo, oscilação da câmera, movimento e efeitos diversos para quem sente enjoo nos movimentos dos personagens, facilitadores de combate. Meu, sério. Isso é de aplaudir de pé mais uma vez. Porque, vamos ser sinceros aqui, né? Cada opção dessa que é adicionada no jogo, pessoal, é o mesmo que uma barreira quebrada. Uma parede derrubada na vida de pessoas que precisam delas para ter a mesma experiência que você, que não precisa dessas opções. Isso é muito foda e tem que ser falado, tá? Agora existe uma opção extra com modelos de personagens, igual existe no segundo jogo, para a gente ver em detalhes a modelagem dos bonecos, né? Dos personagens e tal, com a maior riqueza possível. Eu, particularmente, acho que todo e qualquer jogo do universo mundo deveria ter isso, porque ajuda, principalmente a gente que produz conteúdo, a montar boas thumbnails. Eu mesmo fiz praticamente todas as thumbnails de toda a série, de tudo que a gente está fazendo aqui, usando esses modelos. Eu curti absurdamente isso, cara. Agora é possível a gente trocar os trajes, né? As roupas dos personagens e também a aparência da mochila, das armas. E, de certa forma, eu acho bem legal. Você precisa terminar a história, tá? Para desbloquear isso. E compra, né? Cada um desses trajes e tal, com pontos que você faz durante o próprio gameplay. É bem de boa, tá? Existem camisetas homenageando outros jogos da Playstation, como Uncharted, God of War, a própria Naughty Dog. É bem legal para pessoas que, assim como eu, adoramos roupinhas, né não? É possível você jogar até com o Joel do segundo game. Aquele mesmo penteado, todo grisalho e tudo, mano. Para Ellen, dá para pôr acessório na cabeça, trajes diversos, como eu já comentei para vocês, incluindo a roupa do Kill Bill, mano. Porque eu não sei, mas tá lá, tá ligado? O melhor de tudo é que todas as cutscenes acompanham o que você colocar no personagem, saca só. Existem trapaças como munição infinita, fabricação infinita, durabilidade infinita das armas, disparo único, matando todo mundo com um tiro só. Ih, cara, dá para você roubar a doidada desse jogo aqui. E sem contar que é possível jogar o game com alguns filtros bem legais, como você está vendo aqui, né? Ao fundo, mano. São muitos mesmo. Que vão desde aí de deixar o jogo pixelado, né? Cores vibrantes, modo desenho. Um bem louco aí que eu achei por nome aí de 1960, que deixa tudo preto e branco, num tom de filmes antigos e tal. E o vencedor do Oscar aqui, para mim, o filtro Além da Vida. Vida após a morte, sei lá, um negócio assim. Olha só que legal, mano. Bem sinistro, né? O modo foto de The Last of Us Parte 2 está de volta no remake e dá para brincar, tá? Eu, particularmente, eu não acho esse modo foto robusto o bastante. E sobre isso, pelo menos sobre isso, eu tenho alguma experiência para falar. Porque quem acompanha o canal já está ligado como funciona o modo foto aqui, né? Ele possui, galera, o modo foto desse game, ele possui alguns recursos básicos. Outros até que ok. Mas é o básico do básico para você capturar alguns momentos e só, tá? Ele não faz fotos surreais como, por exemplo, o modo foto de Marvel's Spider-Man. Ou mesmo o modo foto de Hatchet & Clank, Horizon Forbidden West e tal. Mas dá para usar, tá? Mesmo com pouca coisa, ok. Para Thumb, como eu falei para vocês, eu realmente usei os modelos de personagem no caso de The Last of Us Parte 1 Remake. E não acabei usando o modo foto que o próprio jogo disponibiliza. Coisa que, geralmente, eu faço com os outros jogos em que o modo foto é bem robusto. Não é o caso aqui, tá? Agora, você pode testar as suas habilidades de speedrunner em um novo modo de jogo feito só para isso, tá? Você que curte registrar os seus melhores tempos, você vai curtir isso aqui. Eu não me lembro disso em outro jogo, pode existir, mas eu não tive contato ainda, então, para mim, é a primeira vez que eu vi. E, ok, eu não sou esse tipo de jogador, mas eu sei que tem muita gente que vive de quebrar recordes e recordes e recordes sobre isso aí, né? Tá aí a opção para você. Se você curte um desafio totalmente pé no chão, o modo morte permanente vai te pôr à prova, ao mesmo tempo, te entregar aí o que talvez você sempre quis e nunca teve. Basicamente, tomou, morreu, mano. Você se arrisca? Eu não sei se eu consigo, tá? Eu acho que vale a pena a gente testar em lives, brincar e ver qual é que é, se dá bom, até onde a gente chega. Não sei, quem sabe? Vocês querem ver o Liu fazendo isso aí? Bom, comenta aqui, pausa o vídeo e já comenta aqui. Aproveitando que você já pausou para ir lá comentar, deixa o seu like também, que eu sei, cara. Eu tô ligado que você esqueceu. Não que você não quis, mas você esqueceu. Então, eu tô aqui para te avisar, para te lembrar. Vai lá, deixa o like e não se esqueça disso. É muito importante. Bom, chegou aí o momento, né, que eu... Cara, é sempre ruim, né, falar coisas ruins. Essa é a real, né? Mas, claro, uma análise tem que ser completa e não tem que ser só lambição, né? Não tem que ser só rasgação, não. Tem que falar a real, né? Então, bora lá. Agora, o que eu vi de pontos negativos, mano? Bora? Só vamos. Como primeiro tópico, eu já vou tirar o elefante branco da sala, tá? Não. Não temos as mecânicas de The Last of Us Parte 2 como gostaríamos, tá? A gente meio que já sabia antes mesmo de jogar por conta de detalhes ou falta de detalhes por parte dos produtores em entrevistas e vídeos, né, para a marketing. Mas agora eu posso afirmar. É, de fato, o mesmo jogo, tá? É um remake nos moldes um para um mesmo. Isso é ruim? Temos dois ângulos para avaliar isso aí, tá? Primeiro, se você realmente esperava que o jogo tivesse as mecânicas de esquiva, andar por debaixo dos carros, tal, e coisas desse tipo que deu um puta tchan pro gameplay do segundo game, é capaz que você se frustre aqui sim, porque não temos, tá bom? Agora, se você já for jogar sabendo disso, ou seja, já sabe ser exatamente o mesmo game, mas vai jogar por conta dos gráficos imersivos, buscando aí uma nova experiência de um material que já conhece, nostalgia, né, tudo isso aí, firmeza. Você vai se divertir e não pouco, né? Aliás, eu dei meu exemplo pessoal no início do vídeo aqui. Todavia, eu penso que se realmente for uma verdade que eles fizeram o game do zero, não seria um absurdo pensar que eles poderiam agregar tais funções, já que eles possuem aí, né, os assets de tudo isso na mão pra usar no que eles quisessem, certo? Aliás, eu acredito bastante que o próprio Factions, né, o The Last of Us aí, Factions, quando sair, vai ter essas mecânicas todas, sabe? Por pensar desse jeito, isso tá entrando aqui pra mim como um ponto negativo, tá? E sim, eu fui uma das pessoas que estava esperando por essas features. Eles comentam coisas do tipo que, ah, cara, a gente tá tentando respeitar, né, o jogo, o original ao máximo, mas, pô, mano, né? Eu não sei, cara, se eles falaram isso porque eles têm, se eles fizeram isso, né, porque o primeiro game, ele é muito aclamado, né, o original, então, sei lá, se mexesse, a galera poderia reclamar e tal. Eu acho que foi o contrário dessa vez, cara. Eles deveriam ter sido mais ousados, sim, na minha opinião. Um defeito que existe desde o jogo original, né, desde que o jogo original foi lançado e até hoje, até mesmo na versão remake, continua, é a mau mixagem do áudio PT-BR. A dublagem é maravilhosa... Perdão, a localização, né, senão os dubladores me matam aqui. A localização é maravilhosa, mas se você já jogou o game original ou mesmo o remaster, você tá ligado que durante o gameplay, do nada, a voz dos personagens ficam extremamente baixas, a ponto de, às vezes, caso você não use legendas, né, ficar sem entender o que rolou, né, o que o boneco falou e tal. Pois bem, isso ainda permanece e se não foi corrigido no remake, esquece, velho, que é algo que esse jogo vai carregar aí pra sempre mesmo, tá? Até nisso tá igual os anteriores. Teve um caso em específico que me incomodou tanto, tipo, tanto, que eu tive que editar o vídeo e aumentar de maneira surreal o áudio pra que quem estivesse assistindo conseguisse ouvir bem. Foi bem naquele momento que a gente chega no Capitólio, tá ligado? Manja? Aquele CG ali inicial? Então, aqui, né, durante o meu gameplay, ferrou, cara. Ficou muito baixo e tal. Se vai ter atualizações que corrijam isso ou não, eu não sei. Mas se desde o original nunca mexeram, teve o remaster, não mexeram, agora também continua. Eu duvido que muda, cara. Eu duvido que muda, tá? Em determinado momento de um vídeo feito lá pra Playstation, os responsáveis pelo jogo mostraram novas tecnologias, né, feitas aí pra uma melhor inteligência dos NPCs, fazendo com que eles te vejam de maneira mais rápida, percebam, né, a sua presença caso você avance demais onde não deveria e tal, né? Bom, talvez isso seja apenas com os NPCs humanos, porque com os infectados, em alguns momentos ali, continuam iguais uma porta. Um exemplo que eu tive, né, de captar foi exatamente esse aqui que vocês estão vendo, porque nós temos três infectados que claramente poderiam me notar, ou mesmo, né, saber que eu tava ali com o barulho que é feito assim que eu acabo sufocando o primeiro deles e tal. Mas nada acontece e eles estão próximos, tá? Pode ser que sempre foi assim, pode ser que esse tipo de infectado realmente não reaja a som algum ou visão, mas, honestamente falando, pra mim ficou estranho. E caso já na versão original tenha sido sempre assim, com esse tipo de infectado, meu, eles poderiam ter mudado isso, já que mexeram na IA de todo mundo. Minha opinião. Tô errado? Comenta aí. Caras, eu não sei se o original era assim, meu, faz muito tempo que eu joguei, tá? Mas aqui, eu, cara, eu tive, sem brincadeira, mano, durante a minha experiência, eu acho que uns 5, 6 bugs ferrados de interação, tá ligado? onde o personagem teria que interagir, ele não interagia ou tentava interagir e ficava travado e eu tinha que reiniciar a sequência ali, o último checkpoint e tal, aquela coisa toda, né? E... é... dá pra passar? Dá, mano, dá pra passar batido de boa. Mas é aquilo que eu falei, a gente tem que comentar isso, tá? Então, sim, tem vários bugs de interação com o personagem, pelo menos, nessa versão que eu tô testando. Podem ter atualizações, mas eu passei por alguns problemas, sim. Mediante tudo que eu tô falando aqui, qual a nota final? Qual a minha consideração final? Até o momento, pessoal, por ser ainda um lançamento, né, a gente não tem notas nos sites específicos, mas eu mal posso esperar pra ver como vão avaliar isso aqui. Se vão usar, né, os mesmos pontos que eu, se vão citar coisas diferentes. Eu realmente vejo, né, várias análises depois que eu fiz a minha, e nunca antes, pra não ser influenciado, né? Hoje é dia que eu vou virar, né, vendo aí a análise de todos os colegas e aconselho vocês a fazerem o mesmo. Mas, enfim, The Last of Us, parte 1. Remake, né? Vale ou não vale o seu tempo? Indo por esse método de análise, né, onde a gente foca no jogo por completo, sim. Definitivamente, The Last of Us, parte 1, Remake, vale o seu tempo. Ou seja, você vai se divertir muito jogando o game como se fosse a primeira vez. Se você nunca jogou, é obrigatório. Seja o remake, remaster ou original, jogue. Se você já jogou os anteriores, vale rejogar o remake por conta da imersão que ela traz. Mas eu tenho uma ressalva aqui, tá? Na verdade, é mais um conselho do que qualquer outra coisa. Olha, eu não avalio, pessoal, preço nas minhas análises. Eu avalio o jogo. Até porque o nome do quadro, né, é se o jogo vale o seu tempo. Amanhã, daqui um ano, né, daqui três anos, o preço do jogo com certeza vai ser diferente. Mas o jogo continua sendo o mesmo. Ou seja, a análise ainda vai valer pra quem tiver o interesse em comprar. Por isso, eu costumo não envolver preço. A menos que a gente tenha algo bem fora da caixinha no momento em que o jogo tá sendo lançado. Como foi, por exemplo, aí a DLC Dawn of Ragnarok que praticamente teve preço cheio e foi uma merda, né? Bom, nós temos o fora da caixinha neste caso também, tá? E não dá pra não falar, tá? Eu sinto que eu devo pra vocês a minha opinião. The Last of Us Parte 1, ele tá custando atualmente aí, né, na faixa aí de 300, 350 reais, dependendo da versão aí, né? Que tem a versão original e tem a versão aí mais robusta, que traz alguns mimos, tal. E na tela tá passando todos os detalhes pra vocês aí. Eu não preciso explicar que esse é o preço cheio de um jogo novo em seu lançamento, beleza? Bom, por mais que o jogo seja uma obra-prima, em primeiro lugar, ele é assim, não porque a gente tem um remake agora, mas sim porque o jogo original já é bom, né? O jogo original já é uma obra-prima. O jogo num todo é arte pura, mas como eu comentei com vocês, o maior ponto dessa versão, o mais importante e significativo motivo pra alguém jogar o remake, é sem sombra de dúvidas o gráfico. Sabendo agora que nós temos um jogo um pra um do original, e aí, né? 300 reais em um update gráfico, tá muito pesado. Mano, essa é uma realidade, é um fato. E quem disser o contrário disso, tá deixando se levar por algum motivo aí, mano. A gente tem que falar. Detalhe, o preço, ele não tá sendo caro só aqui, tá, pessoal? O preço daqui é um reflexo do preço original dele lá fora também em dólar, tá? Lá tá caro também, obviamente, como consequência natural, qualquer outro país vai ser da mesma maneira. Se eu puder dar um conselho pra você, consumidor, jogue sim. Sério, jogue esse game, sendo ou não um fã de The Last of Us, tendo ou não jogado o game original, o remaster, enfim, jogue. Porque, como eu falei há pouco, né, ele definitivamente vale o seu tempo. Mas, se possível, aguarde um pouquinho, tá? Faça aí a sua aquisição daqui a alguns meses, onde o preço vai estar mais condizente com o material entregue. Até lá, caso você nunca tenha jogado e queira conhecer o game, mano, o remaster ainda é muito bom, super atual, e você não vai se arrepender de conhecer. Aliás, se eu não estiver enganado, né, o remaster, ele tá numa faixa da Plus, né, não sei qual que é, a extra, a normal, não sei, mas ele tá lá. Então, tipo, é super suave você jogar, tá? Isso é só um conselho, tudo bem? Se você não se importa com os pontos negativos que eu falei aqui, se essa questão de preço também não te afeta em nada e você quer comprar o remake, Mano, suave do mesmo jeito, tá? Vai, compra, se emociona de novo, como eu, né, logo aí no lançamento e tal, e seja feliz, tá? Não há regra aqui, pessoal. É só um conselho. Se você puder, espera uma promoção, tá bom? Porque realmente o preço atual dele pra praticamente um upgrade gráfico, tá salgado. Não dá pra esconder isso, tá? Digo que se eu for analisar o jogo num todo, como se fosse de verdade um material novo, lançado agora, sem ter versões anteriores, um jogo novo, tá? Posso afirmar que é a coisa mais espetacular do mundo. Mas se eu analisar apenas como um remake, no final, sendo bem franco, não sei se eu consigo chamar essa versão disso, sabe? Um remake e tal. Quando eu penso num remake, remake, né, na minha mente vem algo como Resident Evil 2 remake, Final Fantasy 7 remake, que mudou literalmente tudo, desde o aspecto gráfico, como gameplay, mecânicas, o conjunto todo no geral, tá ligado? Aqui, nós temos o que eu vejo, e que muita gente também vai ver, como um remaster do remaster. E por mais que eu tenha citado N novidades que tenham colocado nessa versão, elas não sustentam o valor do game hoje no seu lançamento. Então, como eu já disse, fica o conselho de adquirir mais pra frente, porque os gráficos são surreais, mas não vai muito mais longe que isso, tá? Fim. Galera, como eu falei no início, eu vou repetir aqui pra vocês, uma análise é basicamente a opinião de quem tá ali falando com vocês, nesse caso, eu, tá? Por isso é importante que vocês vejam outras análises também, não se prendam, né, somente a minha opinião, claro, né? E no final, obviamente, a última palavra vai ser a sua. Aliás, jogos são como música, filme, séries, cada pessoa tem a sua própria opinião e seu gosto, pessoal. Por isso, independente de qualquer análise que você veja, a regra final é jogar e dar você a sua opinião. Seja agora ou mais pra frente, quando você decidir jogar, quando ficar mais barato, enfim. A sua opinião é a última palavra, tá? Eu agradeço de coração você que escolheu o Gamer Liu Games pra saber um pouco mais do remake de The Last of Us Parte 1. Muito obrigado por isso, pela audiência, pelo carinho, por estar aqui com a gente e acreditar e confiar, né, na opinião que nós damos aqui, tá bom? Então, obrigado, você merece o céu, sério mesmo. Ao sair, não se esqueça, né, caso não tenha deixado o seu like, deixe agora, compartilhe com quem você acredita que vá gostar do tema. É importantíssimo, se você tem algum amigo que, putz, e aí, o cara quer comprar o remake e tal, pô, deixa eu mandar essa análise. Mano, manda essa análise pro cara, manda pra ele lá e quem sabe ele vem aqui, comenta, gosta do canal, se inscreve. É seu amigo, se tornando nosso amigo também e parte da família, assim como você, tá bom? Obrigado por tudo, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Obrigado por tudo, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado por tudo, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.